Três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos após um assalto a uma residência em São Paulo. A vítima, uma idosa de 88 anos, foi ameaçada e agredida. Primeiro ele pegou a faca, se não colaborar, te mata. Onde que tem dinheiro? Era por volta das três horas da manhã quando os criminosos invadiram a casa que fica na região da Vila Alpina, a zona leste de São Paulo. A idosa, que é oriental, mora sozinha e estava dormindo. Ela foi torturada, amarrada e colocada no banheiro. Da 2000, agora que nós vamos embora, sem machucar a senhora, se não te mata. Aí puxava a cabeça, cabelo. Aí põe a mão aí, põe a mão aí e comece a cortar a dívida. Todos os cômodos foram revirados. Esta foi a segunda vez em dois meses que a casa da vítima foi assaltada. Os vizinhos desconfiaram e chamaram a polícia. Encontramos um veículo Ford Fiesta, na cor cinza, estacionando na frente de uma residência. Era nesta casa que fica a dois quilômetros da residência da vítima que o grupo estava. Os criminosos ainda retiravam os produtos roubados de dentro deste carro quando a PM chegou. Ao entrar, a surpresa. O imóvel era usado pela quadrilha como uma espécie de galpão do crime. Eles alugam uma residência em nome de terceiros. Aí eles pegam e ficam nessa residência, armazenam e acoplam tudo que eles conseguem subtrair das vítimas. E posterior, eles pegam e mudam de residência, mudam de endereço. Foram recuperados joias, relógios de luxo, dinheiro, cartões, eletrônicos e mais de 40 celulares. Esta moto, com uma mochila de entrega, estava estacionada. Segundo a polícia, o bando estaria envolvido em outros crimes contra-orientais na região.